Bom dia a todos. As minutos da reunião da política monetária do RBA mostraram um conselho a princípio com a recente força do dólar australiano. O governador Stevens discursou hoje e poderá tentar influenciar o movimento da moeda. A perspectiva de médio prazo do dólar australiano face ao dólar americano é positiva, por isso eu encararia qualquer rapagem corretiva como uma oportunidade renovada de compra. O foco mantém-se nos dados económicos com destaque para o índice de preços no consumidor do primeiro trimestre, que coincide na próxima semana. Hoje, na Alemanha, pesquisas I e W para abril. Na zona euro, a balança comercial ocorrente em fevereiro. Nos Estados Unidos, as licenças e inícios de construção em março, o que poderá ser benéfico para o dólar americano. Discursam também o governador do Banco de Inglaterra, McCartney, e Osborne, chanceler do Tesouro do Reino Unido. Osborne apresentará no Parlamento a sua análise de custos e benefícios da permanência da União Europeia. A IronFX deseja-lhe bons negócios e uma excelente semana.